Muita gente veio me perguntar no Instagram por que eu tinha parado crossfit, se eu tinha parado realmente de fazer crossfit, se eu ia ficar só com a musculação, então eu resolvi fazer esse vídeo pra explicar tudo o que aconteceu pra vocês e pra mostrar as diferenças no meu corpo antes e depois. Então gente, eu fazia crossfit há quase dois anos, um ano e oito meses por aí, e eu decidi começar a fazer musculação porque tinha umas partes do meu corpo, como por exemplo no interior da coxa, que tinha umas gordurinhas que não saiam por nada, sabe? E aí eu comecei a fazer os dois juntos. Só que aí, como os dois são exercícios muito fortes e com peso, eu não tava aguentando fazer no mesmo dia porque a minha ideia inicial era, ah, vou no crossfit e vou na musculação, fazer um trabalho específico pra perna, pro interior da coxa e pras costas, pra asa, rhomboide, eu acho que é que chama esse músculo aqui porque era onde eu sentia dor em determinados movimentos, eu precisava fazer um fortalecimento. E aí por isso que eu comecei a fazer musculação. Como eu não tava conseguindo conciliar, e a academia era mais perto da minha casa do que o crossfit, eu acabei começando a ir mais na academia do que no crossfit, aí comecei a matar crossfit, aí ia no crossfit duas vezes na semana, aí teve semana que eu fui uma vez na semana. Também eu passei um mês na casa do meu namorado e aí ficava mais fácil ir na smartfit, que eu tenho um plano que eu posso frequentar qualquer unidade, então eu ia lá no bairro dele, do que vir aqui no meu box que era bem distante da casa dele. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre a smartfit, clica aqui em cima que eu explico tudo como é malhar nessa academia. Outro motivo também que me facilitou era que meus horários de trabalho estavam muito irregulares, então eu tava conseguindo ir na academia super tarde, tipo 9h30, 10h da noite, ou então eu tinha que ir num horário intermediário, acabava saindo tarde do trabalho, acordava mais tarde, aí ia 9h da manhã, que era um horário que não tinha treino no meu box de crossfit. Eu fiz musculação e crossfit por um mês e eu comecei a fazer só musculação tem dois meses. Logo de início, eu achei que meu corpo tava bem flácido. Eu comecei a fazer também um plano de corrida. Eu fazia umas corridas mais longas, assim, de 45 minutos, 10km. Depois, outra semana, eu fiz umas corridas com inclinação, junto com a musculação. Então, eu não sei se foi por causa da corrida, porque eu fiz um trabalho mais aeróbico do que meu corpo fazia, só com crossfit, porque é um trabalho do crossfit mais de explosão do que esse trabalho de resistência. Eu comecei a me sentir um pouco flácida. A minha perna, principalmente nessa parte de trás, apareceu muita celulite. Vocês não têm noção, apareceu muita celulite. Eu olhava no espelho, porque antes, minha perna no crossfit, só quando apertava, sabe? Eu tinha aquela celulite, assim, bem nível inicial, que só quando aperta a perna que aparece. E aí, com a musculação, logo no início, eu tava andando, tava dando pra ver. Eu tava fazendo o exercício lá na academia de short, aí eu gravava vídeo pro stories, ela falava, Jesus do céu, que perna celulitada. Só que aí, com o tempo, eu fui percebendo algumas outras mudanças. Eu comecei a ganhar um pouco de volume na minha perna. Eu sempre sonhei em ter o quadríceps bem marcado, sabe? Igual aquelas musas fitness, que malham pra caramba. E eu nunca consegui ter. E aí, eu comecei a ver aquilo querer aparecer. Não tenho ainda, não. Tava querendo aparecer. Tá, assim, bem inicial. Comecei a ver isso. O trabalho com membros superiores é bem inferior. Eu tenho uma ficha de braço, sim. Só que não se compara aos exercícios de braço de crossfit, que a gente faz milhões de coisas, levantando mil pesos, barra, etc. O crossfit fortalece mais essa musculação paravertebral, que é essa musculação do nosso core. E aí, com isso, você fica mais quadradona. Não sei se vocês já viram as atletas de crossfit. Vou colocar algumas fotos aqui pra vocês verem. Elas são meio retas. E eu tava, assim, meio reta, sem cintura. Eu falava, caraca, eu não tenho cintura. É a fazer o quê, né? É meu biotipo, não sei o quê. Mas agora, fazendo a musculação, a corrida. E eu também tô fazendo um tratamento estético, na UP, estético integrada, que fica aqui na Tijuca. Massagem modeladora mais ultrassom, que é aquele aparelho Ecos Turbo. Eu consegui ficar mais curvilhinha. Então, eu acho que foi uma soma de fatores. Foi esse fator de ter diminuído a quantidade de exercícios com peso na parte superior. Então, eu consegui ficar com mais cintura. Do que no crossfit. Além das massagens e da corrida, que aumentou o meu aeróbio. E, consequentemente, eu dei uma emagrecida. Eu acho que o crossfit é, assim, muito bom pra você ficar seca. Ele deixa você definidinha e tal. Mas eu me sentia... Eu sou muito baixinha. Eu tenho 1,58m. Então, quando eu tava, assim, no auge, que eu tava fazendo crossfit pra caramba. Competindo, fazendo aula e depois ficava treinando pra competição. Então, eu ficava no boxe duas horas, duas horas e meia. Eu fiquei me sentindo meio socadinha, sabe? Como se tivesse fortinha e alguém deu um tapa na minha cabeça. E eu fiquei... Assim. É bom, porque você fica definidinha e tal. Mas você não vai conseguir ganhar volume. Eu acho, né? É o que... É a minha experiência. Que eu não consegui ganhar volume com crossfit. O professor de educação física da academia me explicou que no crossfit a gente não consegue fazer... Ganhar esse volume, né? Porque a gente não dá descanso. Como são exercícios funcionais... Todo dia a gente tá treinando perna, braço, junto. Por mais que os exercícios sejam diferentes, acaba pegando. E na musculação, eu tava dando descanso. Eu comecei a dar descanso. Eu fazia um dia a ficha de perna, no outro dia a ficha de braço, no outro dia outra ficha de perna. Então, o descanso, ele me disse que era importante pra promover esse crescimento, esse ganho de massa, de volume. Aí me perguntaram também se eu vou trocar o crossfit pela musculação definitivamente. Eu não sei. Porque eu amo fazer crossfit. Crossfit é um exercício, assim, super diferente, sabe? Cada dia é uma coisa, não cansa. Tem sempre um desafio. Você nunca para de aprender também no crossfit. Porque quando você consegue fazer um movimento, sempre tem um grau mais difícil. Ou então um movimento mais complexo pra você aprender. Então, eu acho que isso estimula, gente. E fora que o crossfit tem aquele espírito de equipe. Se você se integra com as pessoas, é super legal. Eu adoro exercícios, atividades em grupo. Sempre gostei. Na minha adolescência, eu fiz handball. Fazia dança mais nova. Então, eu nunca fui muito desses esportes individuais. Tipo, corrida. Eu corria, meia maratona, sim. E tô fazendo academia agora, tô gostando. Mas porque meu horário tá, assim, completamente louco. Não dá pra eu ficar com o horário fixo. Não tô conseguindo. Mas, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu gostei tanto. Eu gosto de fazer o crossfit. E eu tô gostando do resultado da musculação. Eu acho que se eu mantivesse esse tipo de treino que eu tô fazendo agora. Que é corrida mais a musculação. Dando descanso. E continuando os meus tratamentos estéticos. Que eu teria resultados melhores. Que talvez eu até conseguiria ter a perna bem marcadinha. Como eu queria, né? Tá achando que esse vídeo acabou? Não, não acabou não. Se você ficou aqui até o final. Você vai levar um prêmio, não é verdade? A up integrada estética. Que fica aqui no Rio de Janeiro. Na Tijuca. Tá dando um super desconto. Um combo. Para os seguidores do Sendaká. Na compra de 10 sessões de Ecos Turbo. Que é o ultrassom. Você ganha mais 10 sessões de carboxoterapia. Avaliação gratuita. Além de 20% de desconto. Para isso, basta entrar em contato com eles pelo WhatsApp. Ou pelo Instagram. E falar a senha. Que é Sendaká 2018. Se você gostou desse vídeo. Gostou de ouvir a minha experiência. Deixe o seu like. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho aqui. Para você sempre ser avisado. Quando a gente postar vídeo novo. E deixe o seu comentário. Você já tentou crossfit? Já tentou musculação? Qual foi o resultado no seu corpo, hein? Muito obrigada pela companhia. Beijo. E até a próxima.